Por acaso vocês viram esse lançamento que a Ruby Rose lançou? Gente, olha essa caixa, cheia de paleta. Deixa eu mostrar pra vocês, é que eu já abri todas. Nove paletas novas, coloridas, para a gente brincar e ser feliz. E junto com isso, eu comprei também na pré-venda o lançamento da Letícia de Paula. Olha só, isso daqui, gente, é aquela paletinha. Deixa eu mostrar pra vocês, que a gente vai testar aqui hoje no canal, em primeira mão. Ó, dessas nove paletas, a Ruby Rose lançou cinco coloridas. E elas têm uma proposta muito legal, gente, que elas são inspiradas em tendências e músicas que estavam em alta. De repente eu apareci assim, né, porque eu passei o driver antes de passar a sombra. Mas ó, que eu vou ler aqui na caixa, ó. Paletas novas, as cores são inspiradas nas principais tendências e nomes que remetem a músicas que fizeram parte da nossa geração. E eles perguntam, você consegue identificar alguma? Deixar um QR Code, que eu vou deixar aqui pra vocês, que tem uma playlist no Spotify, com as músicas tendências. Eu achei muito fofo, eu amei, amei a caixinha, ó. Olha só, toda colorida. Por exemplo, quer ver, ó? Sweater Weather. É aquela música que a gente ama. All I am is a man, a wonder world. Vou cantar inteira, tá bom? Pode ser? Como a gente não pode usar a música original, a gente canta. Candy Crush. Quem aí é viciado em Candy Crush? I Love Me, Mind Mood. Mind Mood é o quê? A cor menta em si própria, que foi uma tendência. Eu achei muito legal. Eu recebi, gente, um direct de uma seguidora, assim que eu postei no Instagram, falando que tem paletas aqui que a pigmentação não é muito boa. Então a gente já vai avaliar isso aí. Passei aqui o nosso primer da Vizela. Ó, vou mostrar em todo vídeo. Cadê? Que a gente sempre faz assim, esse eye primerzinho aqui, que é maravilhoso, tá? E aí, junto, eles também lançaram quatro tons neutros. Tem o Obsessed, tem o Falling in Love, que são tons bem terrosos. Tem o Adore You, que acabou de cair no chão e quebrar. Eu tô muito triste. É uma música do Harry Styles. E o Let It Rain, olha só. Todos em tons neutros. E eu gostei porque tem pra todo mundo, assim. Você pode escolher uma paleta mais neutra, uma paleta mais colorida. E aqui no meio, gente, ele é um iluminador que você pode usar no seu rosto, ó. Muito legal, né? Pode usar onde você quiser, né, gente? Não tem regra. Então vamos começar. Eu vou escolher aqui um tom que eu acho que vai ser esse aqui, ó. Esta paleta aqui que mais me chamou a atenção, que é a Mind Mood. Vou pegar esse tomzinho aqui e vou aplicar bem no quente, cheio, com o pincel mais duro. Ela esfarela um pouquinho e sai bastante no pincel. Gente, deixa eu só dar um recado aqui. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, o meu compromisso aqui em testar maquiagens é com vocês, seguidores. Então, toda vez que eu testo maquiagem, eu vou sempre avaliar a performance da maquiagem, o preço, porque, né, o preço ele faz parte. Eu vou avaliar a embalagem. Eu vou ser sincera, porque o meu compromisso aqui com vocês. Eu não tô aqui pra puxar saco de marca, pra falar bem, taranã, porque credibilidade é uma coisa que você não compra, né? Nossa, eu achei bem pigmentada, gente, no cantinho. Olha, que lindo que ficou. E era justamente essa que falaram que não tinha pigmentação muito boa. Foi a que eu peguei. Nossa, eu achei que pigmentou muito. A Ruby Rose traz um negócio que nem todo mundo gosta, mas que eu amo, que todas as paletinhas deles têm um cheirinho específico, mas é um cheirinho bem suave. E eu adoro isso. É muito mais gostoso do que você sentir o cheiro de química, sabe? Eu vou até dar uma pro Gustavo cheirar, que ele tá querendo cheirar. Gustavo. Gustavo, eu tô séria, né? Pro Bob cheirar, olha isso. Não é delícia? É um cheirinho de perfume. Muito bom. Um cheirinho de pomada esse aqui, ó. Deixa eu ver. Mas é perfumado. Sim. Pomada, perfumada. É. Mas é que me remeteu a uma pomadinha. Uma pomadinha. Uma cor que eu acho que combina muito com esse verde aqui, é o roxo. Eu acho que eu vou meter um roxão aqui. Eu vou fazer um swatch pra vocês, só pra vocês terem noção. Algumas desses tons cintilantes, eles não são sombras cintilantes. Eles são tipo topper. Você passa assim, parece que é uma sombra molhada, de tão macia que é. E aí, ó. Ele tem o fundinho de cor no meu dedo, mas quando você vai passar, você vê que a cor é muito sutil e a gente tem mais um brilho. Isso eu vejo muito nas paletas da Shein, nas paletas das asiáticas, que elas gostam de ter esse, tipo, esse topperzinho pra usar por cima da sombra. Tem bastante transparência e bastante brilho, tá vendo? Agora, se você quer um negócio mais pigmentado, tipo uma sombra cintilante do jeito que a gente tá acostumada a usar, essas sombras, essas paletas aqui nudes, ó, elas têm mais cor. Vou passar aqui pra vocês verem. Nossa, que lindo, inclusive. Elas são muito macias. Então, se você comprar essas paletinhas coloridas, imaginando que o cintilante vai ser igual isso aqui, não é isso, tá? Por isso que às vezes as pessoas vão falar, ah, não gostei. É porque ele é pra ser um topper mesmo. Tipo, vou mostrar essa daqui, ó, que a gente tá muito acostumada a ser um cintilantezão bem forte. Mas ele não é. Ele é tipo um topper mesmo, gente. Eu adoro essa textura de sombra. Eu acho que dá pra fazer muita coisa. Pra você usar sozinha, deixar uma maquiagem mais basiquinha, por cima de sombras, como iluminador, dá pra fazer muita coisa. Ah, e agora eu vou pegar o roxão. Deixa eu ver se a gente tá... Não tá tendo um roxão, gente. O roxão que tem é esse topperzinho. Vou meter esse aqui. Meter esse aqui mesmo. Botar o roxinho fraco. Vou passar aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo. E no meio eu vou passar um cintilante. Tipo, juntar eles assim, ó. Gente, eu achei que é bem fiel o que tem na paleta. Eu só achei que a pigmentação não é tão pigmentada essa aqui. Eu esperava um pouco mais de cor. Mas ele é um tom bem fraquinho, tá vendo? Eu achei que foi bem fiel aqui. A cor que tá na paleta. Olha só, gente. Eu achei que a paleta esfuma muito bem. Pelo menos essas cores. Mas eu já testei uma cor aqui antes. E eu vou até falar pra vocês. Da paleta I Love Me. Que é esse tom de roxo mais escuro. Esse aqui, na verdade. O mate, tá? Eu usei ele. E eu achei que ele não tem um acabamento bonito. Ele tem acabamento de uma paleta muito seca. E ele não esfuma tão bem. Ele mancha mais. Assim, não ficou legal. Então, esta cor em específico aqui, eu não gostei. Não ficou bom. E agora, o que eu vou fazer neste meio de olho aqui? Eu vou pegar um tom cintilantinho. Acho que eu vou pegar esses dois roxos aqui. Que eles são muito lindos. E vou passar aqui no meio. Ai, que lindo. Gente, sério. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu tendo a minha marca de maquiagem, com certeza eu faria sombra com essa textura. Não parece uma coisa meio fadinha? Olha que lindo. Olha o brilhinho, tá vendo? Ele é bem sutil. Oh my God, I love this. Vamos agora a paleta Candy Crush. Eu achei os tons bem clarinhos, assim. E eu vou fechar o círculo aqui com esse amarelo. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele tá com uma cara de que não vai pigmentar, mas pode ser que eu me surpreenda. Vamos ver. Não, gente. Eu vou passar o dedo. Tá com cara de que não vai funcionar nunca. Ó, é uma sombra bem atalcada. Tá vendo? Parece giz de lousa. É. Giz de lousa quando você derrete, assim, com água. Ó, o amarelo praticamente não funciona. Mas ele tá com uma cara de que não ia funcionar. Um negócio muito pó. Essa foi a paleta que eu menos gostei de todas. Ela é muito clarinha. Mas vamos ver aqui os cintilantes. São bem fraquinhos. Esse é o que eu gostei. Ele tem a mesma proposta desse roxo que eu usei aqui em cima. Mas, de todas as paletas, essa foi a que eu menos gostei. E, realmente, a pigmentação não é muito atrativa, gente. O amarelo aqui, ó. Vou passar com o dedo, tá? Ó como que tá no meu dedo. Bem pozudinho. Não acrescenta cor. Ele esbranquiça. É bom pra você usar, assim, ó. Pega assim e vai dar uma esfumada. Que parece um pó. Um pó facial banana. Mas não funciona, não. Eu sabia que eu não ia curtir muito essa. Vamos fechar o circo, então, com outra cor. Vou usar a paleta Let It Rain. Ó, deixa chover em mim. E a cor marrom. Se vai ficar bom, eu não sei. Eu só quero usar pra testar. Ó, essa sombra aqui, ela esfarela muito mais do que a verde. Por quê? Porque sim, gente. E ela cai aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Manchou aqui a pele. Pô, olha esse olho. No final deu certo. Eu amei. O que eu tenho pra falar pra vocês dessas paletas? Eu não vou conseguir dar uma resposta final. Porque eu quero testar todas. E não dá pra testar nove em um vídeo. Mas é o seguinte. Das que eu testei, elas não são... Meu Deus! Que paleta incrível. A proposta empolga muito no começo. Pelas cores. Elas são muito coloridas. São muito bonitas. Elas têm um preço muito legal. É 20, 25 reais no máximo essas paletas. Só que algumas cores não impressionam. Por exemplo, aquele roxinho. Ele fica meio, sabe? Mas eu quero testar mais. Eu gostei. Fiquei empolgada de começo, ó. Eu gostei muito do brilhinho, que é mais fraquinho. Olha como ele fica bonito nos olhos. Esse verde, ele é bem pigmentado. Eu achei que o marrom que eu coloquei, ele construiu muito bem. Sem dificuldade. Consegui esfumar sem manchar por cima do roxo que eu já tinha colocado. Então assim, gostei de primeira, tá? Mas eu quero testar mais pra falar pra vocês se todas valem a pena. Com exceção dessa, que realmente... Essa paleta aqui, gente... As pigmentações não são incríveis, tá? Então, tipo, são muito fraquinhas. Esse amarelo aqui é um de giz de cera derretido. De giz de cera não. Não, de giz de lousa. Parece de giz de lousa mesmo. Então essa não foi... Não deu muito certo. Agora, a gente vai passar uma base. Porque temos a grande... O grande raio de Letícia de Paula. Isso daqui, gente, depois que ela fez o rebranding dela, é o segundo produto que ela lança. Que é um trio de contorno, blush e iluminador. Eu assisti todos os stories que ela falou da paleta e tudo mais. Que ela trouxe com uma fórmula diferente. Pra gente ter uma performance melhor de produto. Eu comprei na pré-venda, porque eu fiquei muito polgada e quero testar. Porque ela lançou aquele cleansing gelzinho lá, e eu não comprei. E eu quero muito usar, mas não comprei. Porque tava todo mundo falando muito bem, né? Então vamos ver qual é que é. Tô com altas expectativas, dona Letícia. Vou passar aqui a base. E vou falar um pouco da Letícia. Porque pra mim, ela é um case muito doido pra gente falar. Porque ela é lá de Osasco, da minha terra. Então eu me identifico muito com ela. E pelo fato dela ser bem doida, né? Sempre foi muito doida, eu também me identifico muito. E aí quando ela quis mudar a marca dela, ela fez toda... Assim, ela mudou tudo, gente. Ela falou, deu a louca cinco minutos em mim. Eu quero mudar, fazer um rebranding. Ela mudou bastante. E eu achei muito legal a forma como que ela foi fazendo isso aos poucos. Pra poder lançar o grande raio. Que é hoje a Letícia de Paula. E eu acho tudo muito chique, né? É, essas coisas aí. Fala, paguei milhões. Parece algo muito chique. Aham. E é a ideia dela. E eu gosto muito do marketing que a Letícia de Paula faz. Porque quando eu tiver a minha marca, eu não falei do que ainda. É, eu gosto muito do que ela faz. Porque ela vende não só o produto. Ela vende o lifestyle. Por que a gente enxerga as pessoas na rede social? Pra gente se inspirar. Seja na forma que a pessoa come, se veste. Que ela vive a vida dela. Enfim. E é isso que ela vende com os produtos dela. E eu falei, cara, ela é gênia. Gênia. Eu acho que a história dela, de onde ela veio e tudo mais. Eu pago um pau pra você, Letícia. Se um dia você assistir esse vídeo, fala oi pra mim. Sabe? Sabe lá onde era o prédio do seu escritório lá em Osasco? Eu tinha escritório lá. Encontrei sua mãe no elevador. Fiquei com vergonha de falar com ela. Mas eu sigo a Letícia, gente, desde muito tempo. Quando ela era muito doidona. Ela ainda é. Ela tem uma postura muito, assim... Assim, é uma pessoa que apaga um pau muito grande. Então, é isso, né? Estamos aqui para testar esse produto dela. E não significa o fato de eu super admirar a Letícia que a gente vai passar pano aqui pra nada. Eu vou falar a verdade sobre o produto. Bom, passei a base. Gente, a maquiagem aparece, né? Quando a gente passa a base. Agora eu vou passar um pouquinho aqui de corretivo. Na verdade, é a própria base. Qual base é essa, mãe? Eu tô usando a base da Drid, gente. A fluida. Essa base aqui tá sendo a minha preferida da vida. Ela é simplesmente perfeita, gente. Olha... Nossa, esse olho ficou muito bonito. Sinceramente, eu amei. Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou selar a pele. De um lado, eu vou aplicar o produto com a pele molhada de base. Do outro, eu vou selar com pó pra gente ver como funciona das duas formas. Ó, gente, o produto veio nessa caixinha. Todo bonitinho. Tô mostrando pra vocês tudo mais, porque eu tô mostrando porque eu sigo e eu vejo que ela mostra tudo isso e eu quero mostrar pra vocês. Além disso, ela me mandou um brinde, que é um home spray, pra quem comprou na pré-venda que é... É muito cheiroso. Cheiro de riqueza. Nossa, muito bom. E esse é o produto. Ele tem essa embalagem aqui. Eu amei as cores, muito chiques, que é um dourado com esse cinza. Tudo muito minimalista. E esse é o produto em si. São três opções. Eu comprei a paleta... Acho que foi a médio. Não, foi a light. Tem a light, a médio e a escura. Eu tô deixando aqui pra vocês na tela. Deixa eu lembrar quanto eu paguei. Foi R$130, se eu não me engano. Gente, tá tudo esgotado, porque foi da pré-venda, mas se eu não me engano foi R$130. Eu vou deixar na tela o preço. Eu vou achar pra vocês. Vamos lá. Você abre a paleta, ó. Ela tem esse detalhe aqui de dourado, que são as cores da marca. Aí tem esse detalhe aqui no espelho, que eu achei muito fofo. Gente, é um detalhe que assim... Né, não é todo mundo que pensa. Então você arranca aqui, o que tá escrito mesmo? Puxa, e veja a beleza que irradia em você. Hoje eu estou maravilhosa com essa maquiagem. Ó. É uma paleta funcional, porque é uma paleta que tem espelho. Eu amo quando a paleta tem um espelho generoso. E tem que ser um espelho bom, não é aquele que se distorce. Gente, perfeito. É um espelhinho. E vamos testar! Oh my God, Letícia! O blush, ele é cremoso, cara. Olha o brilho desse iluminador. Sabe que paleta que me lembrou? Que é uma das minhas preferidas? A da Benefit. A Benefit que tem uma paleta com esses tons bem bonitos. Ó, o iluminador, ele é bem brilhante. Temos aqui o blush, que eu achei a cor maravilhosa. E o contorno. E ainda, a paleta tem cheiro. Gente, faz maquiagem cheirosa? É um cheirinho de melão. Nossa. Ah, cheira, bora. Estou sentindo daqui. Acho que é o cheirinho da marca dela. É mesmo assim. Não é melão. Não, não é melão, não. Mas vamos lá. Pra fazer o contorno, vou usar esse pincelzinho menor. Ai, meu Deus, eu tô empolgada demais! As expectativas estão altas. Tirar um pouco aqui, né? Fazer o contorno molhado. Meu Deus, quando você passa, você já sente o negócio. Ó, os contornos que eu mais amo, assim. Benefit e Benefit. É o meu preferido. A forma como ele esfuma, como ele aplica. Então, eu vou dar uma comparada. Porque ela falou que ela trouxe uma performance melhor de produto. Uma coisa mais internacional, né? Não tô aqui puxando o saco, tá? Eu vou ser muito sincera. Se eu não gostar de alguma coisa, eu vou falar. Mas, quando você aplica, não é aquele negócio que fica manchado. Vou pegar mais um pouquinho. Vou passar aqui. E aí? A pigmentação, ela é bem controlada. Não é aquele produto que você vai se manchar de cara. Lembrando que eu estou com a pele molhada, tá? E você vê que esse produto não manchou. Eu não passei pó nesse lado. Ele é mais neutro. Ele não é nem tão quente, nem tão frio. Ele é um marronzinho mais neutro. Que eu achei maravilhoso! Oh, my God! Agora a gente vai pegar um pincel para passar o blush. Vou até limpar ele aqui. O blush, ele é cremoso, mas ele é um cremoso que não é tão melequento, sabe? Ele é mais sequinho. Ó, ele é bem pigmentado. Isso é bom porque a gente consegue trabalhar... A gente tem uma paleta para todos os tons de pele, né? Além das outras cores, você consegue controlar a pigmentação. Ó, bem pigmentado. Aí agora eu vou pegar um pincel limpo. E vou esfumar porque eu não gosto de ficar pepapinha. Eu gosto de um negócio mais de boa. Até vou passar um blush mais aqui para cima, assim. Nossa, eu achei lindo demais. Não tem... Não tem... Letícia de Paula. Agora o iluminador. Eu vou pegar um pincelzinho limpinho. E vamos ver. Nossa, tem muito produto. Nossa, que lindo. Ele é muito fininho. Eu gosto de iluminador fininho que não marca os poros e que não deixa aquela coisa esbranquiçada. Gente, ele é muito bonito. Gente, é muito fino. Não tem como. Olha isso! Se eu fosse fazer uma paleta, seria essa. Porque eu achei que ela esfuma bem. Ela tem um acabamento de que você pagou muito caro, assim. Ai, comprei aqui uma paletinha da Nars. Dá para comparar fácil com paletas caras. Fácil, fácil. Nossa, a Letícia arrasou demais. A Letícia é a nossa gringa brasileira from Osasco, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que esse negócio vai funcionar numa pele selada com pó. Eu vou usar o pó da Laura Mercier, que é o pó que eu mais gosto. Vou passar do jeito que eu sempre passo. Eu não gosto de tacar muito pó. Então eu vou só dar uma seladinha aqui. Nossa, ele ficou do jeito que eu gosto. Gente, eu gosto de sutileza. E você consegue, né? Uma sutileza e uma marcação, se você quiser um negócio mais marcado. Vamos passar aqui agora. Contorno. É um negócio que você passa e já esfuma, sabe? Você não precisa de muito. Ele tem um acabamento tipo nuvem. Agora, blush. Vamos ver se o blush cremoso se comporta bem por cima do pó. Você não vai ficar manchado nem nada. Gente, esse é um dos blushes cremosos com melhor textura que eu já usei. Meu, parece que quando você está passando ele é tipo um pó. Só que ele não é seco. Nossa, surreal isso. Ó, não tirei o excesso. Tem que tirar o excesso, tá, menina? Se você quiser um negócio assim, eu não gosto porque eu acho que fica muito marcado. Então eu vou tirar o excesso. Meu pai do céu. Ele vem muito. Ele é um compacto, mas que solta fácil. A make de milhões veio. Não. Juro. Eu estava com expectativas, mas conseguiu esperar. De verdade, assim. Eu fico até emocionada porque... Ela é de Osasco, né? Sabe, de Osasco veio o Felipe Castanhari. O Cossiello. Eu, logo mais. Você é Gabrielinha. Não, gente. Olha, eu não estou puxando o saco, tá? Não estou puxando o saco. Eu sei porque eu elogiei muito ela e não é à toa. Mas esse produto aqui, sério, não tenho, não tenho o que falar. Ele vale o preço porque a Letícia, ela entrega performance. Ela entrega uma embalagem funcional. Uma embalagem linda que se você quiser deixar na sua penteadeira. Tem umas maquiagens que é tão feia que nem na penteadeira serve pra deixar. Essa daqui você consegue deixar. Ai, gente, sei lá. Não tem o que falar. Só tem que parabenizar a Letícia e que valeu a pena gastar cento e poucos reais. É uma paletinha compacta, tá? Então, você consegue deixar ela dentro da necessaire quando você for viajar. Você consegue fazer um olho com ela. Você pode usar, sei lá, só o tomzinho marrom. Botar o iluminador ali nos olhos. Dá pra você fazer tudo com ela. Tem mais produto? Não, Letícia. Lança tudo e me manda. É. Pode incluir a gente no... No meio. No meio, né? Não, mas ela tá lançando aos poucos. Isso. Um de cada vez. Lançando aos poucos aqui em casa. Agora, vamos de close dessa pele de milhões. Olha isso aqui. Me diz o que vocês acharam. Eu nem terminei de passar o batom que eu fiquei tão emocionada. Eu realmente amei. Ah, e vamos falar sobre a diferença. Como que se comportou com pó e sem pó. Eu achei que não teve muita diferença, ó. Nem dá pra você perceber. Essa base é uma base mais sequinha. Mas a diferença que a gente tem na durabilidade. Se você faz uma pele lá e passa por cima da base, né? Ela vai durar mais do que se você passar por cima do pó. Então, a pele, ela gruda mais o produto. Eu gostei levemente um pouco mais esse lado. E você? Deixa eu ver o outro. É porque aqui o iluminador eu taquei com tudo, né? Eu esqueci de tirar. Eu não consigo ver muita diferença, na verdade. Mas esse iluminador, gente, é... Nossa Senhora. É isso. Tchau. 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 Tchau.